Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Suzy, no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing e as configurações de um relógio muito fofo que eu comprei na Shein. Lembrando que eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, porque vai que alguém está querendo comprar um, já clica aqui no meu link e já me ajuda, não é? E se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, porque eu vou trazer muita novidade para vocês. Sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Foi uma compra internacional, mas chegou super rápido. Eu vou deixar aqui na tela o valor do relógio e quanto tempo levou para chegar. Lembrando que, entre a data da compra e a de chegada, teve o carnaval, então atrasou um pouquinho mais, mas não fui taxada. Chegou intacto, super direitinho. Vamos então abrir essa gracinha. Ele não vem com pilha e são duas pilhas de palito. Como vocês perceberam, esse é o alarme e quando você aperta aqui, você coloca no snooze, que é aquele tempinho que você quer mais 5 minutinhos para dormir. Se você apertar aqui de novo, acende a luzinha. Se você apertar, apaga a luzinha. Ele está marcando meio-dia. Dia 1º de janeiro, vamos configurar. Você vai apertar aqui no segundo botão, set, e ele vai te dar a opção de ajeitar a hora. E quando a hora estiver piscando, você vai pressionar aqui no ADJ para mudar os números. Agora são 10 da manhã. 10, vai voltar aqui em 7, e agora os minutos vão ficar piscando. São exatamente 10 e 3, então vou voltar aqui em 7, e agora a data. Começa pelo ano, tá em 2009, então vem aqui em ADJ, e vai mudando até 2024. Volta aqui no set, e agora vai ficar piscando aqui em cima o mês. Nós estamos em fevereiro, então vem aqui no ADJ, e só clica uma vez, vai para fevereiro. Volta aqui no set, e ele vai vir para a data. Hoje é dia 28, então eu vou tocar aqui várias vezes. 28, quarta-feira, e set. Perfeito, já está configurado, 10 e 6, dia 28 de fevereiro, quarta-feira, 31 graus. Se você quiser configurar o alarme, você vai apertar aqui em Mode. Está no modo relógio, e agora modo alarme. Se você apertar aqui no ADJ, vai aparecer aqui musiquinha, e o snooze, que é aquele para adiar. Se você quiser tirar, pressione uma vez, e some. Para configurar o horário de alarme, você vai vir aqui em 7, e a hora vai ficar piscando. Você vai vir aqui no ADJ, e vai escolher a hora do alarme. Eu vou escolher aqui 10, vou vir aqui no 7, vai mudar para o minuto. Agora são 10 e 10, vou vir aqui no ADJ, e vou colocar para 10 e 12, para dar tempo de fazer a configuração, 7, e aqui por quanto tempo você quer adiar. Vou deixar 3, 7 novamente. Quando está configurado o meu alarme, quero para hoje mesmo, 10 e 12. Vou vir aqui no ADJ, e vou deixar com melodia e snooze, e vamos esperar. Agora vou deixar ele ali no modo soneca, lembrando que ele também tem timer, timer, você vai pressionar, e depois você vem aqui em 7 e ADJ, para definir, para configurar quanto tempo você quer de timer. Fez o primeiro, vem aqui em 7, eu acredito que aqui seja hora, minuto, e aqui segundos. E aí é só vocês configurarem da mesma forma que fizeram com a hora, finalizou, 7, e o modo soneca despertou. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse reloginho. Eu fiz mais esse unboxing, porque eu vi nos comentários no site que tinha muita gente com dúvida em como configurar, porque é meio chatinho mesmo, e o manual vem em inglês. Mas está aí, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link do produto na descrição desse vídeo para vocês, não esqueçam, caso vocês queiram um, porque ele é muito lindinho, muito fofinho. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo, e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!